Nossa, que micharia! Todo esse esforço pra ganhar R$ 1,50? Ah, R$ 28,00 de dividendos, você vai falar que isso aí muda a tua vida? Você não consegue comprar nenhum McDonald's. Tá, R$ 100,00 até que é legal, mas você não consegue pagar nem a conta de luz da tua casa com esse dinheiro aí? Caraca, R$ 322,00? Como é que você fez mesmo pra ganhar? Como é que você começou? Meu Deus, você ganhou R$ 1.200,00 esse mês sem fazer nada. Conta outra, vai, não acredito nisso não, isso aí é furado, isso aí é pirâmide. Como é que é? Tu ganhou R$ 2.000,00? Me ensina, vai. Vai, eu quero começar hoje mesmo. Fala se é ou se não é exatamente desse jeito. No começo, as pessoas menosprezam, dão até risada da tua cara. Olha lá o iludido, ó, começou a investir achando que vai chegar em algum lugar na vida. Galera, este gráfico aqui que eu acabei de mostrar pra você, ó, Esse gráfico aqui que começou miudinho lá com R$ 1,50,00 de dividendos E foi subindo, subindo, eu investindo cada vez mais, reinvestindo os dividendos Chegou aqui, ó, no auge desse mês que vai me pagar mais de R$ 2.000,00 Só através das minhas cotas de fundo imobiliário. E é exatamente que eu vou te ensinar nesse vídeo aqui. Eu, pessoal, sempre pensei quando eu era mais jovem Que eu só ia poder ganhar uma renda aí Se eu tivesse, por exemplo, uma casa, um apartamento Pra colocar esse apartamento pra alugar E ganhar uma renda. Fala se você já não pensou nisso também. A questão é que depois que você descobre O maravilhoso mundo dos fundos imobiliários Você começa a receber aluguéis começando com pouco dinheiro R$ 10,00 é o pedacinho ali de um fundo O pedacinho de imóveis que você pode ter acesso E a partir do mês que vem, por exemplo Já começar a receber uns centavinhos ali De aluguéis que vão ser pagos pra você Nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar Dois fundos imobiliários extremamente promissores Um é um fundo de papel O MXRF11 E o outro é um fundo de tijolo O GARI11 Fundos legais O MXRF11 já tava na minha carteira E o GARI11 vai entrar na minha carteira Neste vídeo aqui Você vai acompanhar comigo Que a gente vai fazer, inclusive, o passo a passo Prático Então se liga só Eu montei essa tabelinha aqui, galera Pra gente poder simular e entender melhor como funciona O GARI11 é um fundo que tem pago aí Nos últimos 12 meses 11,53% de dividendo Ai, mas Gego, eu não sei o que é DY Não conheço Dividend Yield Dividend Yield nada mais é do que o nomezinho que a gente dá Para o rendimento dos aluguéis de um fundo Lembra? O fundo, ele pode valorizar E aí você ganhar ali a valorização das suas cotas Por exemplo, olha aqui o GARI11 No último ano, ele valorizou 8,34% Então eu tive essa valorização Se eu fosse vender minhas cotas Eu teria esse lucro, entre aspas Porém existe o Dividend Yield 11,53% Se a gente fosse contabilizar no último ano O GARI11 retornou para o investidor Esses 11% Mais esses 8,34% Mais ou menos aí uns 19, quase 20% No ano de retorno O Dividend Yield, então Ele mede exatamente isso Quanto do dinheiro de aluguéis Esse fundo me pagou no ano E no caso do GARI11 11,53% A cada R$100 investido Você teria ali R$11,50 de retorno no ano Mais fácil que isso, ó Valor da cota R$8,98 E aí a gente tem aqui algumas projeções Linda, maravilhosas Se liga lá R$10,00 investido Você ia ganhar R$0,09 de dividendo E é aí que entra a galera que começa Ah não, eu não vou fazer isso Pra que eu vou investir nesse negócio? R$0,09 não vai mudar a minha vida A questão é que você investiu R$10,00, criatura Não tem como você ganhar R$1,000 por mês Investindo R$10,00 Acorda, hello, não existe mágica aqui O que você precisa ter em mente É que quanto mais dinheiro você investe Mais dinheiro chega pra você E aí você vai reinvestindo Vira uma bola de neve Por isso que aquele gráficozinho que eu mostrei É exponencial Ele vai crescendo cada vez mais Olha lá Com R$100,00 em Gari11 Você ganharia R$0,91 Com R$1.000,00 R$9,14 Já daria pra comprar uma cotinha a mais todo mês No automático ali Só de você reinvestir o próprio dividendo Com R$10.000,00 Você já estaria ganhando R$91,00 E com R$100.000,00 R$913,00 Aqui do lado tem uma projeção muito legal Porque o pessoal pergunta Ah, Diego, mas e se eu investi R$200,00 por mês? Em quanto tempo ali eu vou chegar Num dividendo bacana? Então eu vou te mostrar isso aqui Mas antes disso Deixa eu te explicar melhor o que é o Gari11 Senão você vai investir num negócio Sem saber o que você está fazendo Eu sou totalmente contra isso A gente tem que entender o que está fazendo antes E é por isso que eu vou focar agora no Gari11 Daqui a pouco eu vou te explicar o MXRF11 também Aguenta lá Se liga O Gari11, pessoal Ele é um fundo de tijolo Ele tem tanto galpões logísticos Esse que a gente vê aí em estrada Quando a gente está viajando de carro aí Pelas estradas aí da vida Que você vê aqueles galpão Aquelas fábricas Então, galpão logístico Toda vez que você pede um mercado livre aí na tua casa Uma Amazon Você faz um pedido aí pra chegar e entregar na tua casa Essa entrega vem desses galpões logísticos Então, extremamente interessante Além disso 50% do Gari11 está em renda urbana Olha lá, geralmente os inquilinos são O grupo Pão de Açúcar O grupo Mix Mateus Que é muito conhecido no Nordeste O pessoal fala que é um mercado extremamente grande do Nordeste Se você é daí Se você é daí, comenta aí embaixo E esse Air Liquide Que é mais famoso também aqui Na parte do sul do país Tem também a rede Almanara Comida Árabe Eu, como um belo de um descendente de árabe Eu amo comida árabe O Romus, que a minha avó faz O Kib, que a minha avó faz de assadeira Minhas duas avós são árabes Então, você imagina, né? Inclusive, galera Eu fiquei sabendo que teve um fato relevante, inclusive Que foi lançado Olha lá, ó A Guardian Que é a gestora do Gari11 Comunicou que ela vai comprar 15 lojas 15 imóveis ocupados pela bandeira Atacadão do grupo Carrefour Então, olha que maravilha Vai entrar novos inquilinos diversificando O que eu acho legal do Gari11, pessoal? O número de imóveis 25 imóveis É um número legal Em várias regiões do Brasil Contratos atípicos Ou seja, são aqueles contratos de aluguel Que é diferente de quando a gente aluga o nosso imóvel Quando a gente aluga o imóvel, você faz um contratinho ali De 12 meses De 30 meses No máximo, né? Dois aninhos ali Já os contratos atípicos Geralmente Oito anos Dez anos Quinze anos Vinte anos de contrato E detalhe Multa integral em 100% dos contratos atípicos Então, isso que é legal Se o inquilino quiser sair dali Ele tem que pagar uma multa Para poder sair Então, o fundo acaba ganhando do mesmo jeito Olha lá, ó Prazo de aluguel de 15 anos O prazo médio São seis inquilinos Agora com o grupo Carrefour também Agora vão ser sete inquilinos no total Em dez estados do Brasil Esse fundo Gari11 aqui, gente É um baita de um fundo de tijolo Por isso que eu vou colocar ele na minha carteira Está se mostrando aí uma rocha Uma solidez enorme de dividendos Olha lá os dividendos pagos Dos últimos cinco anos do Gari11 Desde 2021, ele paga consistentemente Oito centavos por cota Sem oscilação Ele faz ali planejamentos interessantes Para conseguir pagar esses oito centavos por cota todo mês E agora subiu, né? Para nove centavos por cota Que provavelmente deve fazer ali, ó O fundo acabar valorizando São 260 mil cotistas ao todo Acredito que a nossa série do Começando com 200 Favoreceu isso aí E o que eu gosto também do Gari11 É que ele tem uma gestão extremamente ativa Eles estão, inclusive, vendendo dois imóveis Um que é um dos pão de açúcar que eles têm lá em Campinas E essa venda aqui Eles receberam já essa proposta de venda Vai resultar num lucro equivalente aqui, ó A uma taxa de retorno anual de IPCA Mais 21% Só o lucro que eles vão ter da compra Que eles fizeram desse imóvel lá em 2021 Para agora que eles estão vendendo 2024 É um lucro de IPCA Mais 21% ao ano, galera Isso aqui é uma coisa absurda Fora os aluguéis Que esses pão de açúcar aqui Foi dando ao longo do tempo Além disso, eles estão vendendo também Um dos galpões logísticos E eles fazem isso para equilibrar o portfólio Então eles querem ter metade galpão logístico Metade ali renda urbana Então agora com a entrada do Carrefour Vai mudando o portfólio E aí eles vão fazendo esse equilíbrio Olha lá, ó Galpão logístico frigorífico da BRF Ó, BRF Visa é um centro de distribuição refrigerado Com aproximadamente 30 mil metros quadrados E eles também, ó Vão fazer uma venda aqui E vão ter um lucro de IPCA Mais 20% ao ano Então também uma baita de uma venda aqui Trazendo mais renda para o fundo Para distribuir depois Em formato de aluguel ali Que eles vão distribuindo mês a mês Ou seja, top, top, top Vai entrar na minha carteira E olha só que interessante Se você investe R$200 por mês no Gari11 Olha lá, ó No mês 1 você vai estar com 22 cotas O valor dessas cotas R$197 aí no mercado Uma renda de R$1,80 Você não consegue comprar cotas a mais no automático Com esse dinheiro, tá? Simples assim No mês 2 você vai estar, ó Com 44 cotas R$395 R$3,60 já de renda E aí galera, olha só Depois de um ano Vamos ver aqui, ó A linha depois de um ano No mês 12 Você vai estar com 277 cotas R$2.487 E já recebendo R$22 por mês Com esses R$22 Você concorda que você já compra Duas cotas no automático? Tá falando até que você consegue comprar três, né? Porque vai acumulando Então, ó Você comprava duas, duas, duas O dinheiro vai acumulando ali na conta da corretora Aportando cada vez mais Em cinco anos Você já está com 1.747 cotas R$15.688 R$143 De dividendo mensal Comprando 16 cotas a mais no automático Se você não fosse aportar nada Você ia comprar pelo menos 16 cotas Só com o seu dividendo Isso daqui, gente, é exponencial, tá? Olha lá, ó No ano 10 No mês 120 Você vai estar com 4.762 cotas R$42.000 já de patrimônio Recebendo quase R$400 por mês Das suas cotinhas Por isso que eu falo Comece agora, criatura E com detalhe, tá? Fundo de tijolo Tende a se valorizar com a inflação No longo prazo Então, a gente falando aí Um período de 10 anos Geralmente, esses fundos vão se valorizando O aluguel vai sendo reajustado E só pra concluir aqui Pra você ver O INSS Pensa, o INSS Se você contribuísse com R$800 por mês Que é o teto Você ia ganhar o teto Que é R$7.000 E provavelmente você ia ficar mais de 30 anos trabalhando, tá? O nosso próximo fundo É o MXRF11 E olha só A cotação dele tá R$9,70 Dividend Yield de 12,50 Lembra? FIIs de papel Tendem a ter um dividend yield Bem acima dos FIIs de tijolo Acontece que o Gari11 Ele tá ali Pagando bastante dividendo Pagando os 11% ali É bastante pra um FIIs de tijolo também Porém, ó O MXRF11 Tá na normalidade aí Pra um FIIs de papel De risco baixo Médio risco, tá? E a cota dele no último ano, galera, ó Desvalorizou 0,72% Chegou a R$11 no ano passado E agora você consegue comprar A mesma cota Do mesmo ativo A R$9,70 Tá em promoção Na minha opinião Por isso que também vou comprar Na série do canal esse mês Olha lá 4 bilhões de valor patrimonial 1.205.000 cotistas É o fundo com o maior número de cotistas Da Bolsa Brasileira Paga aluguel aqui de forma consistente Ao longo do tempo Você pega aqui Tem mais de 10 anos de histórico do MXRF E ele tá sempre ali no mercado Batendo CDI e etc Ó, nos últimos 10 anos Só pra você ter um cheirinho MXRF11 teria trago Pro investidor 175% Contra 140% Do CDI Então ele fica Bem acima Do CDI Vamos fazer as nossas projeções Portanto, ó MXRF11 Pagando 12,5% De dividend yield Cota 9,70 Com R$10 Você vai ganhar R$0,10 de dividendos Com R$100 Você ganha R$0,99 de dividendos Com R$1.000 R$9,86 Com R$10.098,64 E com R$100.000 Investidos Você ganha R$986 Por mês Se você fosse fazer O mesmo esqueminha lá De investir ali R$200 Por mês Aproximadamente Você ia comprar De 20 em 20 cotas Todo mês Do MXRF11 Olha lá Em um ano Você estaria com R$2.454 E R$24 Já de renda passiva Para você Podendo comprar De 2 a 3 cotas Por mês Também Em 5 anos Olha lá R$1.625 Cotas R$15.000 De patrimônio E R$155 De renda Por mês Dando para você Comprar entre 15 e 16 cotas A mais No automático Em 10 anos R$4.555 Cotas R$44.000 R$435 De renda Mensal E para você Ver no longuíssimo Prazo Olha lá No mês 360 Ou seja Em 30 anos 67.390 Cotas Um patrimônio De R$653.000 R$6.447 Você viu Que o MXRF11 Ficou Acima Pagou mais Você está recebendo Uma renda maior Porém lembra Fundo de papel Não valoriza com a inflação Ela te paga a inflação Então isso aqui Já está considerado na conta O FII de tijolo A tendência é que ele valorize E essa valorização Eu não botei na conta Então você vai estar recebendo Também Provavelmente Isso aqui Lá também No FII de tijolo E agora Para completar essa aula Vamos para o passo a passo Prático Como é que compra Uma cota De um fundo imobiliário Desse Eu vou fazer a compra Galera Do Gari11 Eu vou colocar ele Na minha carteira Hoje eu tenho uma média De R$21.000 R$20.000 Para cada um dos FIIs Da minha carteira Como o Gari11 Vai ser um novo FII Para a minha carteira Eu vou comprar De uma vez só Numa tacada R$20.000 Até porque eu acho Eu acho que ele está Em um bom preço Agora E aí no mês a mês A gente vai Depois comprando mais Se for caindo Se for subindo A gente vai vendo Estou com o meu Nubank aberto A gente clica lá No cifrãozinho Vai em investir Aí depois a gente clica Em explorar produtos Bolsa de valores E aí digita O código Por exemplo Gari11 Vou pegar lá O Gari11 Clica ali em comprar Olha lá R$8.98 Ali a cota E aí a gente coloca O número de cotas Que a gente quer No meu caso aqui Umas R$2.000 Eu tenho que comprar R$20.000 Olha lá R$2.200 E R$2.204 Vai dar R$19.996 Porém galera Perceba O Nubank Ele reserva uma taxa Para transacionar a ordem E essa taxa Depois é devolvida Então eu tenho que fazer Uma compra novamente Porque ele reservou Um valorzinho da taxa E com uns R$200 Ali de reserva Que ficou ainda na conta Então vamos entrar lá De novo Vamos clicar ali Em comprar Você vai ver que Eu tinha R$20.000 Certinho na minha conta E agora ficou R$184 Ali na minha conta Tá vendo? Vai dar para comprar Mais É R$20 cotas R$181 Porque é isso Ele reserva Essa taxinha O Nubank Para transacionar a ordem Porque o preço Pode oscilar Um centavo para cima Um para baixo Então ele reserva um valor Depois que ele transaciona a ordem Que a ordem é executada O dinheiro volta para você E aí isso volta lá Para a sua conta corrente É meio que instantâneo Porém tem que ficar ligado Duas comprinhas feitas maravilhosas Garionze aqui R$19.816 Você viu que ele tinha reservado R$19.997 Ou seja Ele devolveu esse valor E aí depois a gente comprou Mais os R$180 Que faltou Totalizando R$20.000 De Garionze Para a nossa carteira Se você gostou desse vídeo Se inscreva neste canal Eu vou deixar no primeiro comentário fixado O mini curso grátis Do canal A Cara da Riqueza São três aulas Para você entender O Paranauê inicial Dos investimentos Depois está nivelado Aqui com a galera Ok? Vou deixar um vídeo Para você Que é o desafio Dos 250 depósitos Um desafio mega legal Para você juntar R$36.000 Vai lá e assiste Te vejo no próximo vídeo E falou!